Nesse fim de semana, a Bauru teve uma das maiores feiras de noivas, né, dessa grande indústria de casamentos aqui no Bauru Shopping e a gente foi lá bisoé. Fomos ver quem tá querendo se ajuntar. Roda a reportagem. Decoração que encanta. Família e amigos reunidos para o momento mais esperado na vida de um casal. A chegada da noiva no altar. Tô bastante ansiosa, a gente acha que vai demorar tanto, mas passa rápido, né? A gente não vê a hora, cada dia é uma surpresa nova e tem que estar contando os dias aí até setembro do ano que vem. O mercado de casamentos tem se destacado nas últimas décadas e gerado negócios lucrativos. No Centro-Oeste Paulista não é diferente. Uma feira especializada no segmento movimentou o fim de semana em Bauru. Devido ao próprio número de casamentos que acontece na cidade, uma média de 14 casamentos por final de semana, isso torna o mercado aquecido. Se nós prestarmos atenção, o início de uma família se dá no casamento. Muita gente hoje deixa pra casa depois que já tem a casa construída, que já tem o apartamento pronto, mas ainda assim busca o casamento. Durante a celebração do casamento e principalmente no planejamento, o vestido ainda é o item principal da mulher e requer bom gosto e principalmente antecipação na escolha. E ó, esse aqui, o tradicional vestido branco, ainda é o mais escolhido entre as noivas para a realização desse dia tão esperado, o casamento. É o momento que a gente vai impactar todos os nossos convidados. Então, assim, essa escolha aqui, ela é uma escolha de debutante, mas que também vem com uma proposta para a noiva. Então, eu acredito que seja a parte mais importante do casamento. São muitos os detalhes determinantes para que este dia se torne uma experiência única e inesquecível. O bolso às vezes acolhe de uma forma ou acolhe de outra, mas o sonho se torna o principal ponto. A obrigação do profissional é também tentar dar um jeito de ajudar essa pessoa, ajudar esse casal a realizar esse sonho. É de olho nesse segmento que está em constante expansão e as novidades não param de surgir. Nossa opção do carrinho gourmet de brownie, né, nós temos a opção do carrinho gourmet de brownie e a opção do brigadeiro. É fazer algo bem diferente mesmo, para que os noivos e os convidados tenham uma experiência diferenciada, né. Nós criamos ele para substituir, para trazer algo diferente para o casamento. Ao invés do bolo, que é tão tradicional, o brownie veio para realmente causar algo diferente. Porque quando se fala de evento, a gente quer algo diferente mesmo, né. É um conceito onde a gente traz o ar de um boteco para o seu evento. Então, o que é interessante foi como isso nasceu. Isso nasceu de um evento que a gente estava fazendo e aí os amigos, os padrinhos do noivo, pegaram e falaram, meu, vamos levar as mesas ali perto da chopeira para a gente ficar, né, tomando e comendo alguma coisa ali perto. E nisso surgiu esse conceito de boteco dos noivos. As opções são muitas e os preços bem variados. Falar de orçamentos nesse setor é delicado, já que cada evento é único. Um arranjo, o número de convidados e até a iluminação mexe no valor final. Tem que pesquisar bastante, participar das feiras, dos eventos que tem, porque sempre você acha uma novidade. Toda vez você vai num lugar diferente, numa exposição diferente, você vê uma novidade, tem um fornecedor novo. Então, eu acho bacana você pesquisar. Depois de todo o trabalho em busca da realização de um sonho, é só curtir a festa e o Felizes para Sempre.